Fala Guerreiros eu sou Thiago Fracão seja bem-vindo a mais um vídeo galera eu e a Thaís estamos aqui mais uma lenda nova mais uma exploração acabaram de passar essa lenda aqui para gente nada isso mesmo a gente estava na cidade é perguntando sobre uma outra lenda que tinha nos passar nós estava numa farmácia pessoal e a mulher da farmácia pegou e falou essa lenda aí que essa casa que vocês estão falando aí eu não sei onde é mas eu conheço a lenda do carroceiro né Thaís bem conhecida aqui sim a flor é uma casa que tá no sítio é abandonada já algum tempo ela parece que ele era até amigo do vô dela né amigo do vô dela e ela contou para gente a história deles que ele era um senhorzinho é bem bacana né Thaís era amigo de todo mundo né e ele tinha um bar um boteco pessoal na cidade é essa casa aqui no sítio e ele tinha um boteco na cidade da quatro cinco quilômetros daqui e ele pegava todo dia carroça dele no cavalo dele e ia para a cidade para o bar dele para poder trabalhar voltava no final da noite com a carroça dele e teve um certo dia que ele pegou tava voltando do bar dele chegando perto da casa ele deu um infarte nele morreu o pessoal fala que deu um infarte nele porque ele foi encontrado na carroça né Thaís e o cavalo tava aqui na carroça parado então acham que ele infartou no meio do caminho o cavalo conseguiu chegar até a casa como é o local que o cavalo já era acostumado ficar assim chegou aqui e o corpo dele ficou depois foram encontrar vir que não abrir o bar no outro dia chegaram aqui ele tava na carroça morto falam que a casa é assombrada ainda isso então e que a carroça dele tá aí sem estrelas vamos dar uma olhada vamos explorar esse local galera deixa muito like se inscreve no canal e bora para mais uma exploração vai tá isso começou chover em cara começou de saber vamos olha o mato aqui tá pegou você tá só por aí nossa pera aí caiu água aqui na lente já aí aí o o greve cobra morna essas gramas ó tem um poço aqui ó você quer uma poça é a carroça dele aqui ó olha tá muitos anos abandonados olha isso não tem nem mais que deu caroceiro nossa tiago pera aí antes de entrar vou dar uma olhada aqui amor nossa tem uma esteira nossa olha ali em cima nossa cuidado não meia não meia olha olha isso velho ó tá bebida e diz que levava de carroças bebida por lá né caraca e deixar do mesmo jeito né você tá doido calceiro licença ó tá curtindo aí peraí deixa eu dar uma olhada atrás da porta ó ó olha aqui umas eu tenho alguma coisa ali em cima tá não sei não não vê alguma negócio de olha tchano esta no relampiar tá mesmo e aqui deixa eu ver de lugar o cara a pia é até aqui ó e essa parte aqui essa não tem não que estranha, olha a cortina tem uma porta aqui, amor amor, um banheiro vou tentar filmar cuidado com o bicho, amor eu não sei se tem alguma coisa ou não olha lá depois a gente vai ver na filmagem será que tem alguma coisa? então, amor, tem uma banheira aqui olha que estranha banheiro casa grande, né? casa grande olha a minha lanterna está piscando eu morava só assim aqui nessa casa o que é? espalha de arroz? será? tem um cheiro ruim aqui, né? aqui a porta tinha arrumado aqui, olha alguém arrumou ele verdade? nossa, aqui já é olha aqui também, olha olha aí, esse negócio aqui o que que era isso? não sei é, pessoal mas é estranho, não é amor? é estranho, porque ele lutou muito para conseguir essa casa então é estranho é estranho o seu quarto o seu quarto o seu quarto é esse é esse aham deixa eu ver um monte de terra de aranha monte de terra de aranha olha essa janela aqui, amor olha olha a minha lanterna já é olha que a pintura está aqui o que que você acha? o que que você acha dessa casa? ah, sinistra, mano sinistra pessoal, que nem falei para vocês acabaram de passar para a gente, né? e cara, sinistra e a história, né, velho cara, era trabalhado ele lutou muito para ter isso aqui lutou, Thiago vamos dar uma olhada na carroça dele lá? vamos que casinha grande isso aqui foi chegando na casa dele, né, cara? hum hum ele infartou e morreu ó, tá sem uma rua deve ter muita coisa aqui dentro dele, ó mas não dá coragem de mexer aí pessoal, imagina só ele tinha o barzinho dele ele carregava as bebidas as coisas na carroça e ia para o bar ia para o bar 5km de carroça todo dia ia e voltava imagina para ganhar o pão de cada dia, né? e conseguiu comprar a casa dele então ó, tem uma luz ali, ó caraca ó, deve ter coisa aqui dentro, Thiago só que não dá para mexer aí não dá, né? tá vendo? ó, mas eu estou até com medo daquelas abelhas chamaram em bomba eu ia ali, mas deixa eu tentar dar a volta aqui para mim ver eu vou acessar isso aqui é, encosta a porta ó a vista, pessoal ai, eu queria ver a carroça ali, mas não dá para mexer nela ela está com esse negócio não dá, amor, ó se mexe tenho medo de ter cobra alguma coisa assim morro de medo de cobra ó, tinha uma calçada aqui olha o tanque aqui, amor ó, tinha alguma construção aqui também, ó olha o negócio aqui também, ó o que? ali, ó olha o tanque será que dá para passar aqui? nossa vixi, amor é uma fossa aqui, ó não pode pisar aqui não, ó ó, tá vendo o cano? tem um negócio ali mas ele já foi indo, né? ah, mas dá medo de pisar assim mas não é nada, ó ah, é verdade estranho, né? aqui a casa é baixa, ó fica em pé aí, para ver ó, a casa é baixa olha galera, acabaram de passar para a gente por por acaso, né Thais? aham olha o negócio aqui, amor ó, uma pia olha o fogão ali acho que era o fogão dele é, oi, oi é, oi é galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui a casinha ali por dentro é sinistra Thais é demais é sinistra falaram que ela é assombrada a gente vai ter que investigar tentar vir um dia à noite para poder investigar ver se realmente a casa é assombrada o que eu fiquei triste é com a história dele é um cara trabalhador, né Thais? e ele pegava todo dia a carrocinha dele o cavalinho dele apanhava as bebidas para ele ia até no bar dele, né? para poder ganhar o dinheiro todo dia voltava conseguiu comprar, construiu a casinha foi chegando na casa dele não sei aonde, por aqui ele fartou foi encontrado na carroça morto deu um farte nele é, dá dó, né? e ele lutou muito para ter a casinha dele está aí e o espírito dele, pelo jeito, continua aí na casa então vocês falam que é assombrada ou é porque a casa está abandonada, né? tem que investigar para ver se realmente a casa é assombrada o que você achou? eu achei ela sinistra, Thiago sinistra, né? mas é isso aí galera se você gostou deixa muito like se inscreve no canal se você não for inscrito até a próxima tamo junto, é nóis falou fui! tchau 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 tchau